Bom, eu fui a ele três vezes que eu fiz pro derradeiro agora, no bote, que tudo faz por amor, sente prazer quando faz, é o bote. Toda vez que eu venho o cego andar fora do caminho, eu tiro pedra e espirro, arame na rocha de prego. Na bandeira, eu ainda pego pra ele passar em paz, se prestar eu dou mais roupa rei de cobertor, que é tudo faz por amor, sente prazer quando faz, são três vestes. Cheguei a me pedir um pão, eu dou um pão, leite, café, pra ele comer até a facada. Na bote, em sua mão, 150 reais, pra ele comprar pão, dar espadarias quando for, que tudo faz por amor, sente prazer quando faz. Cheguei por necessidade um dia, pedi um pão, se eu tiver um na mão, eu faço, dou a metade. Digo adeus de bondade, por bondade, mande mais, que a turma que vem atrás, tudo, sente a mesma dor, que tudo faz por amor, sente prazer quando faz. Valeu, obrigado mesmo. Aplausos 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 Aplausos